Pois é, e chegou o momento do plantão médico, infertilidade das cabras. O assunto foi abordado por um telespectador e a doutora aqui que está, como sempre, aqui no estúdio, para tirar as suas dúvidas. A pergunta de hoje é do Sr. Nilson Leite, de Ceilândia, no Distrito Federal. E ele nos pergunta se existe um tratamento para infertilidade em cabras. Qual seria o tratamento? E o problema dele é que ele comprou uma boa que não se reproduz. Em caprenos, os casos de infertilidade de origem congênita, ou seja, os animais já nascem com o problema, são raros, como seriam as patologias de útero, das trompas e dos ovários, que não permitam uma fecundação. Os cistos dos ovários são igualmente raros em caprenos, e o sintoma é a repetição de estros em intervalos irregulares. O hemafroditismo ocorre apenas em cabras mochas ou mozigotas, ou seja, que tenham um duplo gene para o caráter mocho. E o que se percebe facilmente, desde o nascimento, devido a diversas alterações da genitalia externa, como uma hipertrofia de clítoris, a presença de bolso escrotal, só que ela é uma fêmea, e de prepúcio, que são características de macho que essa fêmea vai apresentar. Nesse caso, então, essa cabra hermafrodita, ela é estéreo. Agora, um dos casos de infertilidade que vem crescendo mundialmente em caprenos é a pseudogestação, mas que pode ser facilmente diagnosticada por ultrassonografia. Em geral, a fêmea era fértil, manifestava-se-os normalmente e, de repente, parou de ciclar, como se ela estivesse gestante. O abdômen cresce, mas só que o animal nunca entra em trabalho de parto, nem volta a apresentar cílios. A imagem ultrassonográfica vai mostrar claramente de pequena a grande quantidade de líquido nos cornos uterinos e a presença de corpo lúte no ovário, como se ela estivesse gestante. Nesse caso, então, da pseudogestação, o tratamento é muito simples, pois uma única dose de prostaglandina causará a luteólise, ou seja, é um hormônio que se chama prostaglandina que destrói esse corpo lúteo que ela tinha no ovário e, com isso, faz com que haja a eliminação de todo o conteúdo do útero, permitindo, assim, que esse útero involua e que o animal volte a ciclar. Esse líquido, ele é absolutamente estéreo, portanto, não é necessário qualquer tratamento com antibiótico, qualquer outro produto. Dependendo do tempo de duração e do grau de comprometimento do endométrio, ou seja, da camada interna do útero, o animal poderá ou não voltar a emprenhar e a parir, embora a fecundação ocorra normalmente. Existe ainda a possibilidade de que a sua cabra tenha ficado digestante e que o feto tenha morrido e mumificado, ou seja, se for uma pequena múmia. E, nesse caso, o exame ultrassonográfico também permitirá o diagnóstico. Ela, então, vai expulsar o feto e voltará a ciclar se for tratada. Médicos veterinários de sua região e especialistas em ultrassonografia poderão rapidamente fazer o diagnóstico e instituir a dose ideal de prostaglandina para ambos os casos, com pseudigestação ou mumificação. Agora, uma outra situação de infertilidade pode também estar relacionada a esse problema, que seriam aderências entre ovários e trompas decorrente da colheita de embrião, caso a sua cabra tenha sido submetida a superovulações sucessivas. Se essas aderências forem muito extensas, elas vão impedir a captação dos óvulos, embora o animal presente, cios, eles não vão emprenhar e vai haver um problema maior se o comprometimento for bilateral. Verifique se uma dessas possibilidades vem de encontro às suas observações e a sintomatologia de infertilidade do seu animal. Em caso de dúvidas ou outras perguntas que vocês queiram saber e tirar suas dúvidas realmente sobre reprodução, enviem as suas mensagens.